Toma esta bebida antes de dormir e elimina a gordura que você consumiu durante o dia. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma super dica natural para você. E antes de começar esse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos. Nos dias que ocorrem, o sedentarismo se tornou um dos grandes problemas da sociedade, levando muita gente a aumentar o peso e inclusive a ficar obesa. A falta de atividade das horas infinitas passadas na frente do computador e uma limitação pouco cuidada se reflete no corpo, por fora e por dentro. Por dentro por quê? Porque a excessiva utilização dos aparelhos eletrônicos como o celular, a TV ou o computador, combinada com a ingestão de gorduras saturadas, gera uma enorme fonte de estresse e faz com que você durma pior realmente o peso. É um ciclo vicioso que se cria dentro da gente. Mas e agora, como travar esse ciclo? Para começar a emagrecer, você precisa primeiro de desetoxicar seu organismo. Logo aí, você já vai conseguir dormir melhor e começar o seu processo de emagrecimento. Para tal, apresentamos nesse vídeo um suco detox que ajuda o organismo a eliminar as toxinas e as gorduras. A receita desse suco detox leva a alho, tomate e limão. Vamos conhecer os benefícios desses ingredientes? Tomate. O tomate é uma fonte de licopeno, uma super antioxidante e depurante. A ingestão do licopeno ajuda a drenar as gorduras e as toxinas e a eliminar as com facilidade. Alho. Sendo um antibiótico natural, o alho fortalece o sistema imunológico e aumenta as defesas do corpo. Ele consegue reduzir os níveis de colesterol, desintoxicando-o e diminuindo a gordura do organismo. Limão. Nós sabemos, as receitas detox da internet com limão são mais de mil. Mas não é por acaso. Fonte de vitaminas e minerais, a ingestão diária do limão torna seu organismo mais alcalino e cria um ambiente interno excelente para emagrecer e combater as células cancerígenas, que não se multiplicam em sistemas alcalinos. Ele reforça sua humanidade e ajuda a lhe perda de peso. Feitas as apresentações, vamos à receita desse Tuco Detox? Anote aí! Receita de suco detox para combater a obesidade e o excesso de peso. Ingredientes. Alho. 4 dentes. Tomate. 4 unidades pequenas. Água. 1 quarto de litro. Gelo. 6 cubos. Suco de limão. 6 colheres de sopa. Limão fresco. Modo de preparo. Lave muito bem todos os ingredientes. Coloque todos os ingredientes no lubrificador e bata até conseguir uma mistura homogênea. Tome de imediato. Apesar dos benefícios desse suco, ele é muito forte e deve ser consumido apenas 3 vezes por semana. Em cada 2 dias. Espere emagrecer 3 quilos. Está seguindo o regime de emagrecimento? Inclua esse suco na sua dieta e conte para a gente como funcionou com você. E se você quer realmente emagrecer de verdade, sem comer de tudo que você gosta, clique no link abaixo aqui desse vídeo ou nos comentários. E você vai ver um super produto que vai te ajudar ainda mais mesmo você bebendo esse suco antes de dormir. Você vai emagrecer rapidamente. Você vai ver. Clique lá. Te aguardo. Clique lá.